Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo de curiosidades e dessa vez eu vou trazer nada mais, nada menos do que 16 curiosidades sobre La Casa de Papel, série espanhola que conquistou o Brasil. Abrindo a lista tem uma curiosidade interessantíssima sobre o primeiro episódio da série. O piloto teve exatamente 52 versões. A segunda curiosidade tem a ver com o recrutamento da Tóquio pelo professor. A cena, ela demorou 5 horas para ser gravada, pois os roteiristas e produtores queriam algo muito verdadeiro. A terceira curiosidade tem a ver com a fachada da Casa da Moeda nos episódios. Na realidade, essa fachada não é da Casa da Moeda espanhola, e sim do Conselho Superior de Investigações Científicas, pois a Casa da Moeda não permitiu gravações no local, e já o Conselho permitiu, mas somente nos finais de semana. A quarta curiosidade tem a ver com o dinheiro que aparece nos episódios. Eles são feitos de papel jornal. Os produtores queriam passar uma veracidade, e por isso eles usaram a impressora do jornal ABC da Espanha. A quinta curiosidade tem a ver com a Tóquio. O visual da personagem foi inspirado em outra personagem, chamada Matilda, que foi interpretada pela atriz Natalie Portman no filme O Profissional. A sexta curiosidade tem a ver com a produção da série. Todas as armas usadas em cena são de ar comprimido e não de bala de festim. E outra coisa bem interessante dessa curiosidade é que todas as cenas usando armas são feitas por dublês. A sétima curiosidade é que a produção usou cubos de açúcar para simular cristais de vidros no tiroteio do primeiro episódio. A oitava curiosidade é que a série teria outro nome. Ela se chamaria Los Desarruciados, que significa os desalojados. Inclusive a trama seria um pouco diferente, mas conforme o roteiro foi se adaptando, a série foi se tornando a La Casa de Papel, que nós conhecemos. A nona curiosidade é que as gravações da série duraram oito meses. Elas encerraram no dia 3 de agosto de 2017, inclusive os atores se despediram nas redes sociais. A décima curiosidade é que La Casa de Papel não é uma série original da Netflix e sim do canal espanhol Antena 3. A décima primeira curiosidade é que a série é dividida em duas partes. A primeira exibida lá na Espanha teve nove episódios de 70 minutos. Quando a Netflix adquiriu o direito de exibição, transformou esses nove episódios em 13. A décima segunda curiosidade tem a ver com o sucesso da série na Espanha. O episódio final foi assistido por nada mais, nada menos do que 2 milhões e 700 mil telespectadores. A décima terceira curiosidade tem a ver com o criador da série, o Alex Pina. Esse foi o primeiro projeto de ficção do criador. A décima quarta curiosidade também tem a ver com o criador. Ele disse que fez o final da série pensando nos telespectadores, pois queria deixar o público satisfeito. A décima quinta curiosidade é bem interessante. La Casa de Papel foi a primeira série de assalto da TV espanhola. E fechando a lista de curiosidades dessa série tão maravilhosa, é que La Casa de Papel não é só sucesso na Espanha e no Brasil. Ela também conquistou a Itália. Essas foram as 16 curiosidades de La Casa de Papel. Essa série que eu amo, que mora no meu coração e conquistou o nosso Brasil. E você? O que você acha de La Casa de Papel? Gosta muito? Ama? Mora no seu coração? Tem outras curiosidades que eu não falei no vídeo? Pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau! 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 Tchau!